E aí galera, beleza? Franklin Bill com mais um vídeo pra vocês. Galera, eu vi que muitas pessoas ainda estão com dúvida de como usar esses fones aqui, né? Que eu fiz um vídeo pra vocês aí, vou deixar o vídeo na descrição, né? Eu deixei um vídeo explicando, porém muitas pessoas ainda tem dúvida, por quê? Galera, eu falei a respeito do meu fone, beleza? Mas hoje eu vou falar de uma forma genérica, tanto para o fone que você comprou, que pode ser qualquer um desses aqui que eu tô mostrando as imagens, beleza? Como pra fones da Xiaomi. Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa, a primeira dúvida que mais me perguntaram. Como saber que ele está carregado? Que a case carregou, que os fones menores carregaram. Vamos lá, pessoal. Cada fone, cada caixinha dessa e cada fone, né? Quando você compra, ele vem com um modelo diferente. Por exemplo, esse da Xiaomi aqui, que são os normais aí, que a maioria tá comprando, que é igual o meu. Esse aqui vem com a luz, que fica mesmo aqui nessa parte aqui da frente, ó. A luz dele fica, uma luz vermelha, outras brancas, depende do modelo. E a luz, quando eu conecto ele no carregador, que eu também vou falar sobre carregador, a minha luz, ela fica piscando. E quando ela para de piscar, é que mostra que o meu aparelho tá carregando. Ou, caso você conecte, existem também modelos que fica com a luz apagada. E quando tá carregado, ele começa a piscar. E também tem modelos que já vem com a porcentagem da bateria, como esse aqui, galera, ó. Já vem com a porcentagem da case, na verdade. Beleza? E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui também, deixa eu voltar. Bom, o modelo que eu tava mostrando aqui do meu, né? Não é esse. Deixa eu voltar aqui pro meu. Vocês vão ver aqui, ó. Que quando você tá com o fone, com o fone da Xiaomi, aquele que não, não é esse aqui, beleza, galera? É o que eu tava mostrando agora, só que eu perdi a imagem, vou mostrar nesse aqui mesmo. Tá vendo que tem uma bolinha aqui vermelha em cima de cada um, ó. Aqui tem uma bolinha vermelha em cima do fone pequeno, né? E aqui tem outra em cima do fonezinho pequeno, ó. Quando, existem modelos que quando estão descarregados, você tenta ligar ele, segura, né, esses botãozinhos, e ele fica piscando, mostrando que está descarregado. E quando você conecta ele na case, se a case estiver com carga, ele vai ficar com a luz acesa direto. Isso mostra que ele está carregando, beleza? E tem modelos que a luz, ela fica parada, né? E quando você conecta na case, ela fica piscando, mostrando que tá carregando. Pode variar de modelo pra modelo. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a case está com 40%. E, ao conectar os fones, eles vão carregar automaticamente, beleza? E essa drenagem aqui de 40% vai descer mais ainda, porque os fones estão sendo carregados. Aí, o que acontece? Pra quem não tem essa numeração aqui, que são os fones da Xiaomi, você tem que ter certeza que sua case está totalmente carregada. Por quê? Porque aí, se sua case não estiver totalmente carregada, digamos que aqui esteja 20%. Quando essa case estiver mandando carga pra cada um desses fones aqui, pode ser que a energia não seja suficiente pra carregar os dois, beleza? Então, é por isso que a gente tem que conectar a case no carregador com os fones dentro da case e deixar carregar 100%. E muitas pessoas dizem, ah, o meu fone demora muito pra carregar. Pode ser que demore, porque além de carregar a sua case, também tem que carregar os seus fones. Então, isso demora. Agora, se você conecta, um exemplo, a case está descarregada e os seus fones estão carregados, ao carregar a case na tomada, ela vai carregar mais rápido. Por quê? Porque ela não vai ter o trabalho de carregar os pequenos fones, beleza? Pronto, essa dúvida está resolvida, né? E agora a questão que outras pessoas estão perguntando aí. Qual o carregador que eu devo usar? Pessoal, é o seguinte. Eu não sei se essas cases aqui, elas têm a tecnologia de mandar a tensão correta, mesmo você conectando aí um carregador de 5 volts, um carregador turbo, beleza? Então, pra evitar, o que foi que eu fiz? Se o seu carregador não vier o carregador original do seu fone, sempre vem, né? Vem a case, que é a caixa, com esse carregador aqui e essas orelhinhas aqui, né? Pra você adaptar no seu ouvido. Então, galera, é obrigatório você usar esse cabo aqui. Por quê? Eu não sei se vocês já tiveram aqueles fones falsificados, que você conecta ele em um carregador que não é dele próprio e a bateria dele incha, beleza? E isso eu sempre quis evitar. Pra não ter dúvida, o que foi que eu fiz? Peguei o próprio carregador dele e conecto de boa em qualquer carregador. Por quê? Porque esses carregadores aqui, esses cabos, ele tem uma tensão menor, digamos assim. O fio dele, como é mais fino, ele não deixa passar a corrente como passa num celular, beleza? O seu celular, o turbo, por exemplo, ele tem uma espessura de fio mais grosso, então ele vai carregar o seu celular de uma forma mais rápida. Já esses aqui, eles foram desenvolvidos de uma forma que a carga passe na quantidade correta pra ir pro seu fone. Então, eu não aconselho vocês pegarem o seu fone, o seu cabo do seu aparelho, do seu celular, de qualquer celular aí, e conectar nessa caixinha, beleza? Eu aconselho somente vocês conectarem. Pode ser até a cabeça do seu carregador, contando que não seja o mesmo cabo do seu celular, que seja esse cabo aqui, que é o cabo que vem nele. Ah, e se o seu aparelho não veio com o cabo? Eu aconselho que você compre um cabinho desse aqui, porque a sua caixinha, ela vai ter uma durabilidade de bateria menor, beleza? Não vai afetar os seus dois fones, mas vai afetar a sua caixinha. Vai chegar um tempo que a sua caixinha não vai ter a carga suficiente pra carregar os dois aqui, ou vai ficar tão viciado que não vai ter mais como carregar os fones pequenos, porque você estragou com a bateria dela, beleza? Então, eu aconselho vocês carregar com esse tipo de carregador. Pronto, pessoal. Agora aqui, já tirei todas as dúvidas que vocês estão perguntando tanto aí. Então, esse é o essencial pra você durar aí com a capinha dessa aqui, com o fone desse. Seguir todas essas dicas aí, beleza? Então, é isso aí. Qualquer outra dúvida, pode falar aqui nos comentários que eu posso fazer outro vídeo e esclarecer com vocês, beleza? Tamo junto, é nóis!